Por que Dostoyevsky fala com homens? Dostoyevsky foi o primeiro Red Pill Guy? Enquanto Tolstói escreveu principalmente sobre os vencedores, os aristocratas, Napoleão etc. Dostoyevsky escreveu predominantemente sobre os perdedores homens. Precisamente homens sem mulheres. Hoje, há um movimento chamado Red Pill, principalmente entre homens, que usa psicologia evolucionista para entender a dinâmica homem-mulher. A ideia da pílula vermelha é baseada no filme Matrix, no qual a pílula vermelha dá suas duras verdades enquanto a pílula azul mantém você em mentiras reconfortantes. Então o exemplo da pílula azul é o velho conto de fadas da Disney sobre amor e romance. Enquanto a pílula vermelha diz que nos movemos como animas implacáveis quando se trata de acasalamento. Então, basicamente, de acordo com a pílula vermelha, somos animais e as mulheres são tão cruéis quanto os homens quando se trata de acasalamento. Então, vamos ver se Dostoyevsky é uma pílula vermelha ou não. Gente pobre, várias mulheres são salvas, mas os homens não em seu primeiro romance, Gente Pobre publicado em 1845, Dostoyevsky conta a história de dois primos. Apesar de viverem em ruas opostas, eles têm caminhos muito diferentes na vida simplesmente porque um é homem e a outra é mulher. No começo, ambos lutam contra a pobreza enquanto a vida continua dando socos na cara deles. Mas logo os primos se apaixonam. Você espera que eles tenham sucesso na vida juntos. Mas no mundo de Dostoyevsky não há conto de fadas da Disney. Parece que suas vidas mudam para sempre, e eles estão prestes a se mudarem juntos, quando algo incrível acontece. A garota é raptada. Por quem? Um homem rico. Ela se mudou para uma vida de luxo proporcionada pelo marido. O romance termina com o homem ainda se apegando firmemente ao seu amor por uma mulher que nem se dá ao trabalho de responder às suas cartas. A dura realidade da seleção natural. O homem tem que lamber suas feridas e aceitar a humilhação e a derrota. Noites brancas, a amizade platônica não é real em 1848, Dostoyevsky publicou um conto intitulado Noites Brancas. Ele conta a história de um jovem solitário que anda sozinho à noite nas ruas escuras de São Petersburgo. Uma noite ele conhece uma mulher e eles começam a conversar. Ele quer ser amigo dela. Ela tem uma condição, não se apaixone por mim. O homem promete não se apaixonar. Mas, conforme eles continuam seus encontros noturnos na rua, o homem lentamente se apaixona por ela. Mas ele mantém isso em segredo enquanto ajuda com seu próprio coração solitário. Ele faz companhia a ela enquanto ela espera o namorado voltar de Moscou. Conforme sua obsessão por ela fica mais e mais forte, o clímax parece muito promissor. E ele secretamente espera que o namorado nunca volte. Mas então o namorado da mulher aparece e a leva embora. Ele a observa nos braços do outro homem enquanto ele mesmo lambe suas feridas. Ele colocou todo o seu esforço em confortar a mulher apenas para ver alguém levá-la embora. Então, um homem sempre tem um interesse romântico ou sexual, não importa o quanto ele diga o contrário. A amizade platônica tende a ser unilateral e só beneficia as mulheres. Então, não confie em homens que dizem que só querem ser amigos de uma mulher. Casa dos mortos, perdedores do sexo masculino estão na prisão, Casa dos homens solitários, para o próprio Dostoyevsky. Após a publicação deste romance e seu sucesso, ele teve a experiência mais horrível de sua vida. Ele foi preso alguns anos depois e enviado para a Sibéria para passar quatro anos em um campo de trabalho forçado e depois outros seis anos de exílio trabalhando para o exército russo. Em outras palavras, ele foi banido de São Petersburgo por dez anos. Durante esses dez anos, ele passou a maior parte com outros homens caídos, a maioria condenados enviados à Sibéria para cumprir pena de prisão. Ao retornar, ele escreveu a Casa dos mortos em 1862, retratando os contos angustiantes de homens caídos, condenados, criminosos, rebeldes políticos, vivendo nas mais duras condições. Você pode ver vislumbres de mulheres neste livro, mas os presos são todos homens de todo o Império Russo, até a Polônia Oeste e o da Gestão ao Sul, todos jogados juntos em um espaço apertado. Durante o dia, eles têm que trabalhar como animais e à noite, eles têm que cuidar de seus próprios pensamentos solitários e sonhos fracassados. A vida não poderia ficar pior. Mas, apesar de todos os horrores da Sibéria, esses homens se unem, contam suas histórias, aproveitam qualquer alegria que a vida lhes dá. E ocasionalmente eles podem raspar qualquer dinheiro que tenham para pagar uma prostituta por alguns minutos ou horas de companhia feminina. Assim como seu primeiro livro, A Casa dos Mortos é realmente a casa de homens solitários que têm pouco ou nenhum acesso a mulheres como animais machos derrotados. Notas do subsolo Os perdedores masculinos vão para o subsolo em 1864, Dostoyevsky seguiu esse romance com uma de suas mais incríveis representações da solidão masculina nas notas do subsolo. O personagem principal é um perdedor total que está tão farto da sociedade constantemente socando-o na cara tantas vezes que decidiu se esconder em algum porão subterrâneo como um animal ferido. Ele desistiu de tudo. Ele nem quer tratar sua própria doença hepática. Ele está esperando para morrer sozinho. Ele é um desses animais machos derrotados em sua luta para acasalar e tão ferido que está esperando por sua própria morte incapaz de passar seus genes adiante. Hoje, milhões de homens se escondem nos porões de seus pais, evitando a sociedade completamente. Então o homem subterrâneo não é apenas os homens escondidos em seus porões, mas também milhões de homens solitários escondidos em seus escritórios atrás de um computador. Crime e castigo, o homem solitário são perigosos. Em 1866, Dostoyevsky publicou seu romance mais famoso, e talvez um dos romances mais famosos de todos os tempos. Crime e castigo é sobre um jovem estudante pobre chamado Raskolnikol que tem uma grande ambição e pensa que é como Napoleão, e a história está esperando por ele. Por que ele tem tal delírio de grandeza? Você adivinhou. Ele é um homem solitário, com apenas um amigo e também longe de sua família. Quando você não tem ninguém por perto, você tece sonhos grandiosos na sua cabeça. Para alcançar seu sonho napoleônico, ele acha que trabalhar duro, subir na carreira, o caminho convencional não é para ele. Então o que ele faz? Ele pega um atalho para ficar rico. Não é golpe ou esquema de pirâmide. Não. Ele pega um machado. Não para cortar madeira. Ele entra em um apartamento. Ele mata uma velha rica. Pensar que você é Napoleão é uma coisa, mas matar pessoas é um jogo de bola totalmente diferente. Acontece que ele não é realmente Napoleão. Este pobre estudante treme como uma folha de outono. Ele se esconde em seu apartamento escuro até que a lei russo o alcance. Ele é enviado para a Sibéria, onde pode lamber suas feridas no frio. Então, de seu apartamento escuro em São Petersburgo para uma cela escura de prisão na Sibéria, é uma história sobre um jovem solitário. Hoje, em todo lugar do mundo, as prisões estão cheias de homens, assim como Raskolnikol, que queria pegar um atalho na vida. O idiota, em caras legais terminam em último, palavras são baratas, veja a ação em 1869, Dostoyevsky escreveu O Idiota, no qual ele conta a história de um homem de bom coração ou você poderia dizer um cara legal no mundo de hoje. Ele é talvez o cara mais legal que você já conheceu. Alguns o comparam a uma figura do tipo Jesus. Ele se apaixona por uma mulher. Mais uma vez, ele tem um rival. Você deve ter adivinhado. Seu rival não é apenas um cara rico, dessa vez também é um bad boy, um homem violento. Vamos ver quem a garota escolhe. Ela diz todas as coisas boas para o cara legal, o príncipe Mishin. Ela diz que o ama muito. Tudo bem, palavras são baratas. Mas a ação dela fala mais alto. Ela pega o bad boy, deixando o cara mais legal da Rússia na mão. A mulher vê toda a bondade nele. Mas ainda assim decide se casar com um homem horrível, um homem que acaba matando-a. Esta é a observação psicológica de Dostoyevsky de que uma mulher órfã sem orientação parental adequada vai para o homem errado. Hoje em dia, há um ditado que diz que os caras legais terminam por último e isso é retratado lindamente no romance de Dostoyevsky há cerca de 150 anos na Rússia. Então, não importa o quão legal você seja como homem, a vida ainda lhe dá um soco na cara, tanto que você enlouqueceria. O príncipe Mishin lambe suas feridas e vai para a Suíça para se recuperar. Em um sanatório. Demônios, homens usam violência em 1872, Dostoyevsky escreveu Demônios, um romance sobre mudança política. É sobre um bando de homens revolucionários que querem mudança política em uma pequena cidade na Rússia. Ao longo da história, a violência tem sido predominantemente uma ferramenta masculina na formação da realidade. Hoje em dia, no entanto, a ameaça de violência vem da polícia e dos militares. No romance de Dostoyevsky, um bando de jovens radicais derruba o governo e as consequências são terríveis para todos. Este romance é considerado como tendo previsto a Revolução de Outubro de 1917, na qual os comunistas tomaram a Rússia. Novamente, os homens de Dostoyevsky estão na vanguarda da revolta social. No reino animal, machos tarados às vezes se unem para derrubar o macho alfa ou criar o caos que pode trazer mudanças benéficas para eles. A história humana está cheia de homens se unindo para derrubar os reis ou conquistar outros territórios. Mas neste romance, assim como em todos os romances de Dostoyevsky, esses homens previsivelmente falham em sua tentativa. Irmãos Karamazov, um pai e filho competem em 1879, Dostoyevsky publicou seu maior romance, Os Irmãos Karamazov. Novamente, cinco homens estão na garganta um do outro. O pai, Karamazov, e seus três filhos legítimos e um filho ilegítimo estão lutando entre si. Um deles mata o pai e agora os dedos são apontados para todos os seus filhos. Cada irmão tem uma história, uma ferida, e não há um final feliz em suas vidas. O único que tem uma perspectiva positiva ou uma luz no fim do túnel para sua vida é o irmão mais novo. É apenas uma questão de tempo para ele. Quem sabe o que acontece com ele mais tarde na vida. Dostoyevsky conta novamente a história de homens em sérios problemas. Aqui o problema é mais complexo, filosófico e existencial. Mas, novamente, você poderia dizer que na casa dos Karamazov, a presença de mulheres é muito escassa. Esses homens brigam por mulheres. Na verdade, um dos irmãos tenta seduzir a mesma mulher que seu pai está cortejando. A competição masculina também significa que duas ou três gerações de homens competem pela mesma mulher. A mulher em questão também está confusa sobre quem escolher. A juventude do filho ou a riqueza do pai. O pai acaba morto e o filho acaba na Sibéria. Por que Dostoyevsky entendeu os homens? 1. Experiência em primeira mão como mostrei em todos os seus romances, o tema mais comum são os homens solitários. Mas por quê? É bem simples. Ele era um homem. Ele experimentou quase tudo o que os homens experimentam na vida. Ele viveu os altos e baixos de uma experiência masculina. Ele era um autor publicado, respeitado por seus pares e então, bom. Ele foi jogado nas prisões mais terríveis, onde dividiu um quarto com os homens mais perigosos da Rússia. Ele viu tudo o que os homens eram capazes de fazer. Na casa dos mortos, ele diz que a coisa mais difícil sobre a prisão não é o trabalho, nem a comida, nem o frio, nem os guardas. A coisa mais difícil e assustadora sobre a prisão eram outros homens. Por fora, você nunca gostaria de estar perto desses homens, mas na prisão você não tem escolha a não ser dormir ao lado deles, não apenas um homem, mas muitos deles, e não apenas uma noite, mas por anos e anos. Ele diz que um sofrimento é talvez o mais agudo, o mais doloroso, e há homens lá com quem ninguém consentiria em viver. Então Dostoyevsky entendeu a psicologia masculina porque ele viveu com eles, com os homens mais violentos e miseráveis, mas também os mais nobres e humildes dos homens. Aqui ele também fala sobre um dos melhores internos, o muçulmano Duda Guestão. Citação, Dali era um ser excepcional, e eu sempre penso em conhecê-lo como uma das coisas de sorte da minha vida. Dostoyevsky, a casa dos mortos. 2. Físico pequeno A segunda razão pela qual ele foi capaz de escrever sobre homens foi sua própria sensibilidade. Dostoyevsky não era tão robusto fisicamente quanto outros homens e sofria de epilepsia. Tolstói era um gigante que até enfrentou Napoleão em seu romance Guerra e Paz. Mas Dostoyevsky não era apenas um homem pequeno, ele também sofria de problemas de saúde. Saúde precária em qualquer um é uma coisa terrível, mas em homens é ainda mais prejudicial porque entre os sexos, os homens são medidos pelo que podem produzir. Na Rússia em particular, se você não fosse forte como homem, você poderia ter lutado na vida. Você só conquistava o respeito de outros homens se fosse fisicamente forte e mentalmente robusto. É por isso que Putin luta com ursos. O próximo presidente russo deve ser capaz de lutar com tigres para derrotar Putin em uma eleição. É por isso que os daguestanis se tornaram uma grande força em esportes de combate. Dostoyevsky era um pouco baixo, com 5, 6 ou 169 centímetros. Somando isso à mente sensível de um escritor, ele não foi escolhido para nenhum time esportivo. Isso significava que ele ficaria para trás e observaria como a sociedade tratava os homens com base em quão fortes eles eram ou quão úteis eles poderiam ser. Todos os seus personagens masculinos são bem fracos, tanto mental quanto fisicamente, e tendem a ser do tipo pensante, não do tipo de ação, e quase todos acabam se tornando perdedores. O homem subterrâneo se esconde no porão, Raskolnikol se muda para uma prisão na Sibéria, Ivan enlouquece, e Michin também. 3. Homem sem mulheres Essa incapacidade de atrair mulheres aparece em quase todos os romances e contos de Dostoyevsky. Em Gente Pobre, o homem viu seu amor ser roubado por um homem rico. Em Noites Brancas, o homem novamente observa a garota que ama nos braços de outro homem. Em Notes from Underground, o homem do subsolo só consegue uma prostituta, mas a perde logo depois porque não teve experiência com uma mulher e não tem ideia de como mantê-la. Em Crime e Indipunimentinte, Raskolnikol pode ser virgem. Em The Edild, o príncipe Michin perde a mulher que ama para um homem violento, um bad boy, por assim dizer. Em Os Irmãos Karamazov, as mulheres são muito escassas, tanto que o pai e um dos filhos brigam pela mesma mulher. É por isso que Dostoyevsky fala aos homens. O acasalamento humano é tão antigo quanto os dinossauros. Então não importa que Dostoyevsky estivesse escrevendo há 150 anos. Era tão verdade naquela época quanto é verdade hoje. Homens e mulheres sempre lutaram no acasalamento. Mas Dostoyevsky não olhou para os homens que foram bem-sucedidos, mas para aqueles que fracassaram. Ele escreveu sobre homens solitários. Ou os chamados perdedores na sociedade. Os vencedores são amados por outros homens e mulheres. O que acontece com os perdedores na sociedade? De acordo com Dostoyevsky, eles acabam em prisões siberianas ou vão para a clandestinidade. Mensagem de Dostoyevsky? Então qual é a mensagem de Dostoyevsky para os homens? Dostoyevsky propôs a religião como um antídoto para todas as convulsões sociais que estavam acontecendo na Rússia na época. Por que religião? Ela dá estrutura à sociedade. Ela define papéis. Simplifica as coisas. Mas o mais importante é que as religiões forçam as pessoas a serem monogâmicas e a ficarem com um parceiro. Dessa forma, a maioria dos homens consegue se reproduzir. Embora limite a escolha feminina, fornece aos homens na base um senso de propósito. Dostoyevsky gostava do trabalho duro e inquestionável, dedicação, ingenuidade e simplicidade do antigo modo de vida ortodoxo russo, onde as pessoas temiam a Deus e amavam umas às outras. Um vínculo entre irmãos, por assim dizer. No entanto, não estamos na Rússia, então qual seria a sua resposta para o mundo de hoje? Acho que Dostoyevsky queria que os homens abaixassem a cabeça e trabalhassem. Sim, trabalhassem. Parece tão simples que você pode pensar que é uma resposta tão estúpida. Uma resposta muito clichê. Mas é verdade. Simplesmente ao trabalhar, você já tem um propósito. Com propósito vem alegria após cada pequeno triunfo, conquista e sucesso. Estamos programados para obter energia do sucesso e da conquista, não importa quão grande ou pequeno. Quando comecei este canal, era inimaginável que um dia eu teria milhares de pessoas assistindo meus vídeos. Acho que Dostoyevsky retrata o quão injusto o mundo é e cabe a nós decidir o que fazer com ele. Ele é como uma figura paterna que conta histórias sobre o mundo. Ele é como um pai que passou por muita coisa na vida. Agora ele se senta com você e conta algumas histórias incríveis, mais profundas, das quais você pode aprender. Seus romances também dão um soco na sua cara às vezes. Por quê? Para te acordar que a vida é o que ela é. Às vezes, ela é injusta. Dostoyevsky foi enviado para um campo de trabalho siberiano, uma das prisões mais severas do mundo. Para quê? Por suas atividades intelectuais. Não é injusto? Apesar de não ter matado ou ferido ninguém, ele foi sentenciado a quatro anos de trabalhos forçados e outros seis anos de exílio. No entanto, ele usou a experiência para entender seus semelhantes. Em um nível muito profundo. Ele voltou e começou a escrever alguns dos romances mais profundos. Romances que deram alegria, lágrimas, suor frio aos leitores em todo o mundo. Dostoyevsky entendeu que o mundo era injusto. Mas é muito mais fácil mudar a si mesmo do que o mundo, conquistar a si mesmo do que conquistar os outros. Os romances de Dostoyevsky não são apenas sobre homens. É só um aspecto de sua escrita, mas ele é muito mais. Suas histórias são profundamente psicológicas, filosóficas e também incrivelmente envolventes. Dostoyevsky